Foi fundamental, se fala muito de terminar estaduais, essas coisas, mas o de São Paulo não pode, é muito forte a competição, o interior se prepara muito, é uma preparação depois para o brasileiro, por tudo que acontece, e para mim foi fundamental para a minha carreira, muito feliz por tudo que está acontecendo. Desde a pré-temporada já criamos uma linha de trabalho, uma forma definida de jogar, e em cima dessa forma a gente trabalhou bastante, os primeiros jogos ali foram jogos de ajuste mesmo, achar os melhores em campo, são 3, 4 jogos para te dar uma certeza daquilo que você está fazendo, e eu usei o campeonato para isso, para depois entrar na Copa do Brasil, depois ter a sequência das finais do Campeonato Paulista e esse início de brasileiro que está sendo maravilhoso. Por conta de ser um clássico, com essa rivalidade que existe, um jogo de muita pressão, já sabemos, mas a gente vai do nosso jeitinho, concentrado, marcando forte, chegando com perigo lá.